As máscaras de acrílico ou acetato, especialmente utilizadas por profissionais da área da saúde e também por algumas empresas, funcionam como uma espécie de barreira. O equipamento cobre todo o rosto e, utilizada junto com uma máscara de tecido ou cirúrgica, funciona de forma eficaz na proteção contra a Covid-19. Uma empresa de tubarão tem produzido este material. O primeiro pedido surgiu na primeira quinzena de março, época do começo do aumento de casos no país. O proprietário explica que uma universidade em Aracaju entrou em contato com a empresa para que ela produzisse moldes, mas ele acabou enviando o material pronto e a aceitação foi positiva. Fiz uma parceria com eles para produzir tudo aqui, mandar o produto acabado para eles, já que eu tenho a facilidade de construção de molde, fabricação do plástico aqui, e a gente conseguiu as lâminas de PETG também, na região, com um fornecedor da região aqui. Então ficou mais viável para eles receberem o produto pronto e eles só fazerem a distribuição, entendeu? As máscaras produzidas em solo tubaronense já estão sendo utilizadas em pelo menos cinco estados do Brasil, incluindo Santa Catarina. Por enquanto, já foram mais de 30 mil máscaras de acrílico confeccionadas, mas ele acredita que o número deva passar de 100 mil com a demanda de pedidos. E olha que essa é a primeira vez que a empresa trabalha produzindo este tipo de equipamento. Todo produto plástico a gente faz, mas a IPIs até agora a gente não tinha feito, então foi uma oportunidade e a gente está vendo um mercado que pode se abrir para nós também. As máscaras são comercializadas a um preço mais baixo do que o encontrado no mercado, especialmente para os profissionais da área da saúde. Para atender a alta demanda, a empresa vai na contramão de outros setores e contratou novos profissionais em meio à pandemia. A gente estava com a empresa praticamente um setor que a gente trabalha com copos e eventos, a gente ia parar, praticamente parado. Então eu busquei mais dois funcionários, pedi que a equipe fizesse mais horas para trabalhar e ia nos ajudar. E ainda arrumei um parceiro que contratou quatro pessoas para poder trabalhar 24 horas para a gente poder cortar as lâminas e mandar, porque é um processo que não é tão rápido, mas a gente conseguiu ter uma boa citação agora nesse mercado. Obrigado. 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 Obrigado.